Olá mais uma vez, hoje estamos aqui com a Dona Tereza para nos ensinar a fazer folhado de gila. Temos de começar? Sim, temos de começar. O folhado de gila tem outro nome, foram os meus netos que lhe puseram o nome, que é o Kitukes da Dona Tereza. Porquê esse nome? Não sei, eles acharam engraçado, disseram que eram os Kitukes e ficou. Ficou assim? Exatamente. Então vamos começar por fazer o quê? Eu agora vou explicar a primeira coisa que tem de se fazer e eu não faço isso aqui porque é um processo muito moroso. É fazer o doce da abóbora gila. Que é esta? Que é esta abóbora. A abóbora não pode ser cortada porque é oxida, tem de ser mandada ao chão para tirar os bocados com as mãos. É cozida em água e um pouquinho de sal. Tem de se limpar as provites e todas as chamadas tripas, tudo o que é amarelo. Ok. E só cozer, portanto, o que está limpo. Depois de cozida, fica durante 24 horas, mais ou menos, em água fria e sal. E só depois é que se faz o processo, portanto, se faz o doce. Eu já trouxe aqui a abóbora cozida. Então, no final de cozida fica mesmo com essa... Assim, porque depois, no fim dela estar cozida, já na água fria, desfia-se e lava-se. E depois faz o doce, que eu já trouxe assim preparado. Portanto, igual quantidade de açúcar. Vou pôr o açúcar. Quanto é que tem de açúcar? São 300 gramas de açúcar, 300 gramas de abóbora. Sempre, se eu quiser fazer mais, por exemplo, imagino que eu quero fazer um quilo de açúcar. Normalmente, essa abóbora dará um quilo e meio. Tem que pôr um quilo e meio de açúcar. Agora, vai mexendo. É só juntar a abóbora e o açúcar. E o pau de canela. Normalmente colho dois ou três para uma abóbora. Para daria um aromazinho. Sim, sim, sim. Isto tem que ferver um bocado, mas vai sempre mexendo para não pegar. Esse processo demora mais ou menos quanto tempo? Demora um bocado. Uma abóbora. Eu deixo ficar, faço precisamente isto, mas como é mais quantidade, normalmente. E pronto, a pessoa é que tem de ver onde é que está pronto. Quando começa a abrir ruas. Quando começa a abrir ruas, no fundo, no tacho. Ah, ok. Está bom. Quando estiver assim, como está este, está pronto. Portanto, vou tirar. Aqui é. Pronto. Convém deixar arrefecer, é isso? Sim, tem que arrefecer mesmo. E agora, qual é que é o próximo passo? Vou fazer o doce de ovos. Ok, para juntar ao recheio. Vamos juntar. Vamos precisar de um tachinho? Um tachinho, exatamente. Vamos pôr aqui. Doce de ovos. Vamos usar seis gemas. É porque o doce de ovos é um doce bastante versátil que dá para usar. Exatamente. Não precisa de ser usado só aqui, não é? Não, pode ser usado em vários doces. Portanto, eu mexo o trabalho com as mãos. Normal, mas mexo tudo com as mãos. Há quanto tempo é que faz este doce? Estes folhados? Estes folhados de gila, dos quitucos, faço aí há uns dez anos. Agora, acho que aqui já estão seis colheres de açúcar. Seis colheres de sopa de açúcar, depois três gemas. Exatamente. E vamos pôr seis colheres de água. Ou seja, o doce de ovos é sempre a mesma quantidade. Conforme a quantidade de gemas que eu quiser fazer, é uma colher de sopa. Uma colher de sopa de açúcar e uma colher de sopa de água. Agora vamos mexer. Está na consistência boa. E mexe com esse utensílio para não ganhar. Portanto, utilizo os dois. Precisamente, porque a mexer no princípio é melhor o que é de pavo. E depois, assim. E está. Agora, a próxima fase é misturar o doce de ovos. Já frio. Já frio. Pronto, está frio. Tem que ser tudo aproveitadinho. E misturar a água. À mão. Exatamente. Pronto. Está bom. Já misturamos doce de ovos com o doce de gila. Sim. E agora? E agora que o tabuleiro já está forrado, vou abrir a massa folhada. Podemos usar a massa folhada já feita? Pronto. Dividimos em quatro. Viras. Ah, e convém ser massa folhada quadrada ou retangular? Retangular. Redonda não. Redonda não. Não dá muito jeito. Portanto, uma massa folhada vai dar para doce quadradinhos, é isso? Doce. Exatamente. Ovo. Ovo. E o recheio. Se comete a mantacinha da água lá, está molhando as mãos. Para ir molhando os dedos. Você costuma fazer estes folhados para fora? Sim. E nesta altura? Não. Quando é que tem mais encomendas? É nesta altura? É nesta altura. É na altura de Natal, precisamente. Mesmo no dia a dia, as pessoas sabem. Os bonitos gostam bastante. Sim. As pessoas gostam e encomendam. Às vezes pedem aniversários ou mesmo, precisamente, me apetece. Agora, vão ao forno. 200 graus. Mais ou menos. Depende dos fornos. Mais ou menos 15, 20 minutos. Depende também do forno. Então, vamos lá. Aí vêm os velos. Agora, aqui estão... Aqui estão... Kitucos. Kitucos. Aqui. E vamos... Tirá-los. Cuidado de taqueros. Pois está. Pronto. Agora está isso. Açúcar em pó. Para ficarem bonitinhos. Mais bonitos. E estão prontos a comer. Para a Tereza. Muito obrigada pela sua presença. No município de Álbito está-lhe muito grato. Assim, à Junta de Freguesia de Antos Negros, pelo facto de ter disponibilizado este tempo a estar connosco. É, sem dúvida, uma excelente recordação e lembrança que vamos ter aqui feita por vós. O nosso Obrigado em Santo Natal para todos. Obrigada. Igualmente.